O grupo de investidores da DSC Viagens é um grupo muito forte, que representa uma grande parte do Brasil, principalmente no sul. E trouxemos novidades para cá esse ano, alguns destinos mais procurados da Serra Gaúcha, assim como Beto Carreiro World, o pessoal do Circuito das Águas. Mas também a DSC Viagens esse ano começa a fazer uma operação de trânsito para os portos de Santos e aeroportos. Com qualidade, elegância, que sempre é muito procurado. E além disso, trouxemos para cá também uma novidade, que é a operação também aérea, junto com companhias aéreas da região, onde a gente vai poder oferecer a todo o interior do estado de São Paulo, bolsa de Ribeirão Preto e daqui da região. Hoje o mercado do interior, a nível geral de investidores da DSC Viagens, que é o grupo todo, em torno de 80% é do interior do estado de São Paulo. E é uma coisa bem grande, o interior é forte. Se você juntar Ribeirão Preto, que é o nosso interior aqui, e o Triângulo Mineiro, dá em torno de 6 milhões de pessoas, de habitantes. Em termos de turismo, isso é o que movimenta. Tanto é que essa região nossa é considerada a segunda maior emissora de turistas para o Brasil.